Eu nasci pra conhecer teu coração Eu nasci pra conhecer teu coração Como filho Como filho amado seu Eu sou O filho seu Amado Me fizeste Fim Me fizeste Amigo Me fizeste Amado seu Me fizeste Filho Me fizeste Amigo Me fizeste Amado seu Me fizeste Filho Me fizeste Amigo Oh, ele mesmo disse Não vou chamar mais de servos Mais de amigos Oh, o pai te chama de amigo Dessa manhã ele te vê como um amigo Como um filho Você é filho do pai Você tem um bom pai Oh, você tem um bom pai Oh, não tenha medo Você sempre tem a quem recorrer Ainda quando os nossos pais terrenos falham Teu paz Teu paz Celeste Jamais te deixa Ele te fez filho E nada pode te tirar desse lugar Nada pode te roubar esse amor Nada pode te roubar esse pai Eu sinto pessoas aqui Que foram roubadas Do amor de um pai Talvez você nem saiba O que é ter um pai amoroso Um pai presente Um pai que encoraja Um pai que aconselha Um pai que levanta Mas aonde houve perda Onde houve dano O Senhor acrescenta Muito mais Ele restitui muito mais Receba o amor do seu papai Receba o amor do seu pai Receba o amor do seu pai Não é por merecer Ele dá livremente Livremente Gratuitamente Amor incondicional Não é porque você é bom É porque Ele é bom Não é porque você merece Mas Ele quer te dar Porque você é filho E Ele é o seu pai E Ele nos chama de filhos amados Ele diz sobre nós Ele diz És meu filho amado Em que acho meu prazer Ele diz sobre nós És meu filho amado Eu sei dizer sobre você És meu filho amado És meu filho amado E eis-me ó que eu sou Aquele que tu esquadrinhas As leis de um nascimento Os meus anos Escrevestes todos E me demonstraste o teu amor Diga Ele Nuvens cinza se fecharam sobre mim Mas olha Mas olha Do alto E as leis de um nascimento É o seu pai Prazer És meu filho És meu filho Amado Em quem acho o meu prazer És meu filho Em quem Diga e eu irei E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado em ti E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar dentro Diga a ele Guardado em ti é o amor E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado em ti E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou No só lugar estou Guardado em ti é o amor Diga eu sou teu filho Sou teu filho Amado E eu irei por aí Eu sou teu filho amado em ti é o amor Eu sou teu filho amado em ti é o amor Achas teu prazer Achas teu prazer Eu sou teu filho amado em ti é o amor Sou teu filho amado em ti é o amor Te é o amor Te é o amor Te é o prazer Te é o prazer Te é o prazer Eu sou teu filho amado em ti é o amor Eu sou teu filho amado em ti é o amor Diga eu sou teu filho amado em ti é o amor Eu sou teu filho amado em ti é o amor Diga eu sou teu filho amado em ti é o amor Diga eu irei E eu irei por aí E eu irei por aí Sabendo ser amado em ti E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor Obrigada pai